Salve, salve, bem-vindos! Mais um sábado chegou, mais um sábado de retratos da história, tudo bem com vocês, galera? Estamos no ar pelo canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV, pelas redes sociais Rondônia ao Vivo, pelo YouTube e pelo Facebook. Está lá o nosso programa, se você perdeu o programa desse sábado, está lá no Instagram, você pode assistir desde o primeiro programa até o de hoje, que vai passar, que está passando agora, na sua TV aí no canal 10.1 e para os nossos internautas aí pela internet. Então é isso, gente. Bem-vindos mais uma vez ao nosso Retratos da História. Sempre antes de começar, sempre gosto de dar aquele recadinho das nossas redes sociais para quem quiser curtir um pouquinho, acompanhar um pouquinho dos nossos trabalhos fora do canal 10.1, fora aqui do nosso programa. Nós temos o nosso Instagram, está aí no rodapé do nosso programa aí. Ander Soleno, o Underline Oficial, nosso Instagram. Agora também, gente, eu estou com um canal novo também no Facebook também. Quem quiser ver todo o material que a gente tem aí ao longo de quase 10 anos agora, vocês vão encontrar no Facebook através da página Retratos da História, que é o mesmo nome do nosso programa. Então, acessa lá no Facebook, www.facebook.com.br Retratos da História e você vai ver muita foto legal da Estrada de Ferro Madre e Mamoré, muita foto legal de Porto Velho, muita foto legal de vários períodos da nossa época, desde o iniciozinho de Porto Velho. Falando em Porto Velho, segunda-feira agora, dia 2 passado, Porto Velho completou 109 anos de criação. Foi sancionada a Lei nº 757, de 2 de outubro de 1914, assinado pelo Jonatas Pedrosa, governador do Amazonas, porque até então Porto Velho era Amazonas. Então, foi aí que Porto Velho virou cidade. Mas a gente, voltando um pouquinho antes, um pouco mais, lá nos primórdios de 1908, 1907, ainda no início da Estrada de Ferro Madre e Mamoré, Porto Velho começa a nascer. Então, o programa de hoje é dedicado à nossa capital Porto Velho, que nasceu em virtude da Estrada de Ferro Madre e Mamoré, mais cresceu, se tornou cidade, se tornou município, se tornou capital, e hoje é uma das maiores capitais aí no nosso país. Nós estamos crescendo junto com Porto Velho, é uma cidade que está em grande desenvolvimento, tem os problemas como toda e qualquer capital, temos violência, temos alguns problemas do município, mas é uma cidade que está sempre em grande desenvolvimento e sempre para melhor. E é isso, o programa de hoje é dedicado a Porto Velho, é uma homenagem aos 109 anos de criação da nossa capital, e hoje eu trouxe aqui para o nosso programa fotos que vêm de lá, do iniciozinho de Porto Velho, quando Porto Velho ainda era um pequeno, um antigo porto abandonado, um porto militar, advindo da Guerra do Paraguai, e quando ele começou até os primeiros acampamentos da Ferrovia Madre e Mamoré, e quando começou a se tornar cidade. E é isso aí, Dudu, pode colocar no vídeo aí a primeira fotinha aí para a galera ver como que era o início de Porto Velho aqui, lá nos primórdios de 1908. E é isso aí, gente. Olha só, eu já trouxe essa foto antes aqui, nos primeiros programas nossos aqui, só que hoje, como é uma homenagem, eu resolvi trazer mais uma vez. Isso aí, gente, é o início de tudo. Porto Velho começou assim, começou como um pequeno acampamento dos primeiros engenheiros da Estrada de Ferro Madre e Mamoré, dos primeiros topógrafos, da primeira equipe de trabalho. A primeira equipe de trabalho chegou aqui no segundo semestre de 1907. E aí, em 1908, que aparece o primeiro registro, que é esse registro que vocês estão vendo aí agora, ali nos primeiros acampamentos. Então, surgiu o Porto Velho a partir de um antigo porto. Quando as equipes da Madeira e Mamoré chegaram em Santo Antônio do Madeira para portar, eles ficaram sabendo de um antigo porto militar. Porto esse que já havia sido abandonado, e que teria uma área melhor para poder criar um cais e poder desembarcar os grandes navios, esses navios que trariam os trabalhadores da Madeira e Mamoré, os trabalhadores de várias cidades do Brasil, principalmente no Nordeste, e várias cidades do mundo inteiro. Aí a gente está falando aí de 30, 40 nacionalidades de trabalhadores que vieram construir aqui a nossa ferrovia. Pode passar, Dudu? Essa é mais uma foto de 1908, que mostra aí já o terreno mais arrumado, mais aplanado ali. E já temos ali algumas pessoas, que são alguns engenheiros, que já estavam ali posando para a foto. Vale lembrar, que é uma coisa que eu sempre falo aqui em outros programas, que as primeiras fotos da Madeira e Mamoré, que elas vêm a partir de 1908, elas não foram tiradas pelo fotógrafo oficial da ferrovia, o Dana Merrill. Merrill chegaria em Porto Velho a partir de 1909. Essas fotos que nós estamos vendo, elas foram tiradas pelo engenheiro-chefe da ferrovia. Essa é uma foto de 1910, não, 1909, final de 1909, início de 1910. Por que eu digo que é final de 1909? Porque são as oficinas provisórias da ferrovia, e ali já tem uma parte das oficinas definitivas, mas não tem ainda a rotunda e a parte da frente das oficinas definitivas. Então, elas só foram concluídas a partir de 1910. Isso é uma foto também de época, que eu quis mostrar para vocês, que é uma foto de 1909, que mostra os trabalhadores americanos comemorando o dia da independência deles, o dia da independência americana, em 4 de julho. E aí era 4 de julho de 1909, e eles estavam comemorando a sua independência. Essa é uma foto já dos anos 20. Já pulamos um pouquinho aí, para os anos 20. Isso aí já é Porto Velho, visto ali da ladeira da Farquah, mais ou menos de onde tem o prédio da Embratel hoje. É uma foto legal ali da Farquah, onde mostra as primeiras casas ali já construídas, os edifícios da Madre Mamoré. Essa casa à direita seria a primeira agência do Banco do Brasil em Porto Velho. E os postes instalados da Madre Mamoré, postes de energia. Essa é uma outra foto da Avenida 7 de setembro dos anos 20. Ali na frente temos o antigo Café Santos, e esse é um cartão postal. Eu já trouxe aqui no programa, mas a gente está trazendo de novo aí para o nosso telespectador ver como era Porto Velho e as edificações. Vale lembrar que a edificação mais antiga vai aparecer aí. Essa é uma foto dos anos 20 também, e esse aí é um dos primeiros colégios, o nosso colégio Barão de Solimões. E é interessante que essa escola, o primeiro prédio, que é esse que vocês estão vendo aí, ele se localizava mais ou menos, não, mais ou menos não, ele se localizava exatamente onde é hoje o prédio da Seron, da Energiza, no início da 7 de setembro, com o final da Avenida Farquah. E vocês notam que tem um trilho aí. Por quê? Porque antigamente, até meados dos anos 15, até o início dos anos 20, os trilhos da Madre Mamoré seguiam até mais ou menos ali o prédio do Ferroviário. Então, os trens subiam. Essa aí é uma foto dos anos 20, mostra o edifício Monte Líbano, primeiro prédio em alvenaria, construindo aqui em Porto Velho, mas ele foi construído lá nos anos 15, 1914, o edifício Monte Líbano, aqui em Porto Velho. Mas a foto é dos anos 20. Essa aí é a rua Prudente de Moraes, e é dos anos 20 também. Já temos algumas edificações de alvenaria. E vocês notam à direita, e essa foto eu trouxe em programas anteriores, não muito antigos, programas recentes, que mostra ali o prédio dos Correios, a primeira agência dos Correios, que, na verdade, esse prédio foi o primeiro prédio do posto telegráfico, construído pela Comissão das Linhas Telegráficas do Marechal Rondon. E essa é uma foto inédita que eu tenho, também faz parte do meu livro. É uma vista aérea, mais ou menos aérea, vamos dizer assim. É uma vista de longe de Porto Velho dos anos 20. Ali na frente, gente, tem um prédio que muita gente conhece, deve conhecer, e ele foi restaurado recentemente e virou museu do município. Ele funcionou a primeira prefeitura de Porto Velho, e nos anos 80 funcionou a Câmara de Vereadores de Porto Velho, ali na frente, ali na ladeira Comendador Centeno, que é aquela ladeira ali pertinho da catedral. Essa foto, se não me engano, ela foi tirada mais ou menos de onde é o Palácio Presidente Vargas hoje. Essa é uma outra foto dos anos 20, já no ângulo oposto, também tirada mais ou menos ali da região da Praça Getúlio Vargas, da praça onde tem o antigo Palácio de Getúlio Vargas, o Palácio Presidente Vargas, e mostra as antigas casas da Madeira Mamoré. A casa 3, que é a primeira casa lá embaixo, a casa 6 no meio, e a casa de cima, que seria o antigo até o Brasil. E lá no fundo, lá na frente, o Rio Madeira e o complexo da Madeira Mamoré. Esse é um registro dos anos 20, são registros antigos que remontam a nossa capital, Porto Velho. Essa é mais uma foto dos anos 20, onde a gente pode ver ali embaixo o início, só tem uma parte concluída ali na direita do antigo mercado municipal. Vocês veem que as obras ainda estavam em início. O mercado municipal só viria a ser concluído no início dos anos 60. E também nos anos 60, acho que em 66, houve um incidente em que ele foi incendiado. E à esquerda, vocês podem ver o edifício Monte Líbano, e já outros prédios também já construídos ali. E essa área que vocês veem aí seria a praça hoje, Praça Getulio Vargas. Essa é uma foto exclusiva nossa também. Isso aí é uma foto da Semana da Pátria em Porto Velho dos anos... Isso é uma foto, se eu não me engano, já dos anos 40. No início da 7 de setembro, essa foto aí tem um antigo arco comemorativo ao 7 de setembro, na Semana da Pátria. Ele ficava localizado mais ou menos ali em frente à Praça General Rondon. Obviamente não existe mais. E aí tem o início da 7 de setembro, é de filho cívico, de 7 de setembro, da Semana da Pátria, e as antigas casas ali dos operários da Madre Mamoré. Esse aí, gente, já é o prédio praticamente concluído. Já é uma foto dos anos 50 do mercado municipal, que hoje todos conhecem como mercado cultural, né? Aqui em Porto Velho. Isso é uma foto histórica, porque é o prédio original, né? E o mercado funcionou até os anos 60 ali. E ali vendia de tudo, né? Em Porto Velho. Esse é o nosso antigo mercado municipal. Essa é uma foto dos anos 40 para os anos 50 de uma das casas, algumas casas do bairro Cairi, né? As casas que foram inauguradas, e eu já falei aqui em programas anteriores, foram inauguradas a partir dos anos 40, né? Foram inauguradas pelo presidente Getúlio Vargas. Inclusive, foi o presidente Getúlio Vargas que, através do seu governo, que foi injetado recursos, né? Recursos esses que foram voltados aí para o Guaporé, na época, do território, que ajudou na conclusão dessas casas, na construção, porque essas casas foram construídas na época para abrigar os trabalhadores de graduação da Madeira Mamoré. Essa é uma foto também histórica, uma foto exclusiva do nosso acervo também, que mostra aí o antigo aeroclube do Guaporé, e lá na frente a estação de passageiros, né? Do aeroporto, do aeroporto do Cairi. Esse aeroporto localizava-se, isso aí ficava em frente, ali na Avenida Farcói, em frente ao estádio, e o aeroporto compreendia-se de ponta a ponta, a cabeceira da pista ficava na, onde é hoje, o ginásio Cláudio Coutinho, e a outra extremidade da pista seguia ali onde o estacionamento, a parte de trás do complexo CPA do governo do estado. Essa é uma vista aérea de Porto Velho dos anos 50, uma vista parcial. ali nós podemos ver o antigo Mercado Municipal, alguns prédios ali da Madre Mamoré, na Casa 6, parte ali já do atual prédio da Unir já construído, né? Então, isso aí é a nossa 7 de setembro. E essa aí é uma foto ali da Gisele de Alencar, antiga, no centro, você nota que tem árvores que era, Porto Velho era arborizada com benjamins, essas eram árvores benjamins, e várias casas já... Uma dessas casas, obviamente, não existe mais ali. Lá na frente, o antigo Sobrado Episcopal, aí não havia ainda a construção do Palácio Presidente Vargas, que só viria a ser inaugurado no início dos anos 50. Então, isso aí é um pouquinho antes, na verdade. Essa aí é uma foto da Avenida 7 de Setembro, ali na região dos Correios, vocês podem ver o prédio dos Correios à direita, e os prédios, na esquerda seria ali a praça, no começo ali, a Praça General Rondon, e vocês notam a arborização bem no centro da Avenida 7 de Setembro. Essas árvores, elas existiram até o início dos anos 70, no governo municipal, administrado pelo saudoso Odacir Soares, elas foram retiradas, se não me engano, em 71. Galerinha, nós estamos entrando para um rápido intervalo, já a gente está voltando aí no segundo bloco com mais fotos aí da nossa Porto Velho aí. Beleza, gente? Já estamos de volta aí. No Rondonio ao vivo, você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1, Rondonio ao vivo TV, e no jornal online mais acessado do Estado, organizado e pontual com a melhor equipe, um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondonio ao vivo, seu jornal da internet, agora na TV. E a dica de hoje para você é a Promove Brindes. Você vai conhecer agora como que essa empresa trabalha há mais de 30 anos atendendo clientes de todas as áreas dos brindes e personalizados. Vem com a gente. Aqui na Promove Brindes, você encontra tudo o que precisa de banners, faixas, personalização de veículos, camisetas, adesivos, brindes, cartão de visitas, copos e muito mais. Faça seu orçamento agora mesmo via WhatsApp ou por telefone. Pensou em brindes ou personalizados? Pensou em Promove Brindes. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário Amiron tem acesso ao serviço de telemedicina. Sem custo adicional ao seu plano de saúde, um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas, consultas por videochamada, agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas, mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. é muito simples de utilizar, você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. Amiron Saúde é mais que um plano, é cuidar bem. Você que gosta de um bom churrasco, você pode vir aqui no La Parrilha Carnes, que aqui você vai encontrar tudo o que você precisa as melhores carnes da cidade de Porto Velho. Você encontra aqui, a gente vai mostrar para vocês algumas das promoções que você vai ver agora ali na sua telinha para você vir aqui conhecer o La Parrilha Carnes. Aqui no La Parrilha você encontra a costela dianteira por apenas R$ 14,99 o quilo, esse pinhaço por apenas R$ 16,99 o quilo e a paleta grossa por R$ 29,90 o quilo e claro, o patinho por R$ 33,90 o quilo. La Parrilha fica localizado na Avenida Brasília, esquina com Afonso Pena e você pode também estar entrando em contato pelo WhatsApp 99317-7982. Então não perca tempo, vem para o La Parrilha Carnes, que aqui você encontra de tudo em um só lugar. e aí 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 Legenda Adriana Zanotto Falei que era rapidinho? Estamos de volta. Gente, essas fotos aí, muitas delas, não todas, obviamente, elas fazem parte do nosso livro Retratos da História, que é esse livro aqui. Esse aqui, como eu sempre falo no nosso programa, foi a inspiração para a gente criar o nosso programa aqui, de todos os sábados. E o nosso livro Retratos da História abrange de forma bem sucinta, mas bem ilustrativa, todas as décadas da construção da Estrada de Ferro Madre Mamoré, desde 1907, 1908, até a inauguração de 1912, bem como as décadas de 1930 até a década de 1960, passando, mostrando as fases da Madre Mamoré, bem como também eu dedico uma parte no livro a falar da nossa capital Porto Velho, porque está interligado, como eu falei aqui no programa, a criação de Porto Velho através da Estrada de Ferro Madre Mamoré. Na parte de Porto Velho, eu também dedico também as décadas, desde 1908, passando pelas décadas de 30, 40, 50, 60, falando um pouco de como é que era o começo aqui de Porto Velho, nesse período, e ilustrando com vários registros muito bonitos, bem bacanas, alguns colorizados, que mostram as fases da nossa cidade. Então, gente, vale a pena o nosso livro Retratos da História. Está custando R$ 120,00 o livro físico, e agora tem uma novidade, viu? Lançamos agora, eu lancei, está com algumas semanas, a versão em PDF. Quem quiser adquirir a versão digital em PDF, também pode adquirir um preço mais em conta. Estamos fazendo o livro em PDF a R$ 49,90, é um preço mais acessível. Basta entrar em contato através do nosso contato, que está aí no rodapé do nosso vídeo, 993194900. Manda um alô para a gente pelo WhatsApp, a gente envia, através do pagamento feito, a gente envia para você o arquivo em PDF, para você visualizar pelo seu celular, tablet ou pelo notebook. E é isso, gente. Compre o livro aí, o nosso livro está acabando, o livro físico. A gente vai ter agora o livro em PDF, mas quem quiser, quem gosta do livro físico, eu gosto particularmente do livro físico, né? Nós temos poucas unidades, está realmente para acabar. Então, aí, uma boa pedida para quem quer curtir um pouquinho a nossa história. Queria mandar um abraço aqui para o meu amigo Evandro, da Lapa Rilha Casa de Carnes, a nossa anunciante aqui do nosso Retrato da História. Meu amigo, um forte abraço aí, parceiro nosso, tenho até que fazer uma visita para ele lá, para ver se a gente traz alguma promoção para cá, para o nosso programa aí. Valeu, irmão. Grande abraço para você. Então, a gente tinha parado, né, gente, em umas fotos aí dos anos 50, dos anos 40 para os anos 50. E aí, ainda na pegada dos anos 50, essa é uma foto, gente, legal, né, de que poucos conhecem isso aí, gente. Era o antigo SAUFT. O que era o SAUFT, gente? O SAUFT era o serviço de água, água, luz e força do território. Antigamente, isso aí foi inaugurado em 1940 pelo presidente Getúlio Vargas. Antigamente, tanto a água quanto a energia eram geradas através de uma empresa só. Eram fornecidas através dessa empresa. E essa empresa durou até o final dos anos 60, se não me engano, em 69. Em 1969, o SAUFT foi extinto e foi desmembrado, tendo sido criado a partir de 69, a CERON, para geração de energia aqui em Porto Velho, e a CAERD, para gerar a água aqui em Porto Velho. E esse aí era o nosso fornecimento que existia antes, que era o SAUFT. Aí o prédio, gente, é mais ou menos no mesmo local onde existe a Energiza hoje, ali no início da 7 de setembro, com a FARQUA. Esse aí é um registro dos anos 50, do prédio já inaugurado, do Palácio Presidente Vargas, hoje é o atual Museu da Memória Rondoniense. Bem na frente ali, vocês podem ver também, na época, é o prédio do Porto Velho Hotel. Hoje, o prédio abriga a Reitoria da UNI, e já um pouquinho da área que seria a Praça Getúlio Vargas, que ainda não estava construída, apesar de que já tinha ali o obelisco alusivo ao centenário da independência do Brasil. E esse prédio aí, gente, esse prédio existe também até hoje, é um prédio que foi construído nos anos 40 para os anos 50, o registro é dos anos 50, e é o prédio da antiga sede da Divisão de Educação de Porto Velho. Hoje, esse prédio ainda existe, esse prédio fica ali, vocês podem encontrar esse prédio bem em frente ali na Praça das Caixas d'Água, e hoje esse prédio abriga o Museu do Judiciário, o Museu do Emeron, o Museu do Judiciário Rondoniense. Tem muitas fotos legais lá do início do nosso Judiciário, muito bacanas, e o museu, inclusive, é aberto ao público, tá, gente? Bom, esse outro prédio aí também existe, né? Foi construído também nos anos 50, no início dos anos 50, e era a nossa primeira maternidade aqui, é a maternidade Laudimia Trota. Atualmente, esse prédio hoje abriga, eu acho que a Secretaria Municipal da Fazenda, é um prédio da Prefeitura hoje, abriga alguma secretaria do município de Porto Velho. e fica ali no bairro Arigolândia, em frente ao prédio da Guarnição do Exército. Essa é uma foto histórica legal também, né, da nossa banda Furiosa. A banda Furiosa existe, se não me engano, completou acho que 70 anos, eu não lembro agora se foi 70 anos, completou recentemente a banda da PM. E essa aí é a banda da PM, a banda Furiosa, né, os primeiros integrantes da nossa banda, da Polícia Militar, que na época era da Guarda Militar, da Guarda Territorial aqui de Porto Velho, e hoje a atual Polícia Militar. Aí, na foto, voltando um pouquinho, tudo rapidinho, está na Avenida Presidente Dutra, né, no final da Presidente Dutra, onde vocês podem ver ali o prédio dos Correios à direita, e lá na frente mostra a Praça General Rondon, perdão, gente, e uma parte do antigo Cine Resc. Belezinha. Esse aí é o prédio, gente, da administração da Estrada de Ferro Madreira Mamoré, hoje abriga a sede da Prefeitura, mas o prédio da administração da Madreira Mamoré foi construído no final dos anos 40, inaugurado em janeiro de 1950. Se eu não me engano, acho que o primeiro administrador foi o engenheiro Ananias Ferreira de Andrade, e notam que a 7 de setembro ainda não estava nem com o calçamento de pedras, ainda era chão batido, né, e esse prédio, né, como eu falei para vocês, abrigava a administração da Estrada de Ferro Madreira Mamoré, foi museu também, né, foi museu nos anos 80, anos 90, e também funcionou também, acho que nos anos 90, uma agência do Beron, do antigo extinto Beron, né, e é isso aí. Essa é uma foto já do início dos anos 60, mostrando o primeiro veículo, né, que chegou, né, do Centro-Oeste para Porto Velho aqui, que é daquela jornada que nós até falamos aqui nos nossos primeiros programas, né, do início da rodovia da BR-029, que viria a ser a BR-364, e esse é o primeiro veículo que veio, né, veio parte fluvial e parte terrestre aqui para a nossa Porto Velho aí. E esse aí é onde se ele nos anos 50, né, da nossa guarda territorial, né, subindo ali na 7 de setembro, passando pela praça já construída, Praça General Rondon, e ali nos fundos vocês podem ver ali o prédio do antigo clube recreativo que nós tínhamos aqui, o Clube Internacional. Esse mesmo local ali, hoje funciona o prédio do Ferroviário. Aí é o prédio da antiga escola normal do Guaporé, atual prédio do Colégio Carmela Dutra, também aí recém-inaugurado, tá? Quis mostrar para vocês uma foto inédita, exclusiva, ali na Avenida Farquá, né, que foi construída no início dos anos 50. Ele veio a ser construído depois do Colégio Duque de Caxias, o Duque de Caxias, ele é anterior a ele, e eu não trouxe hoje, era até para ter trazido fotos do Duque de Caxias. Pode passar, Dudu. Uma vista aérea dos anos 50, aí de Porto Velho, aí bacana, mostrando o mercado municipal, o prédio do Palácio Presidente Vargas, o prédio do Porto Velho Hotel, que viria a se reunir, e ainda resquícios da antiga Casa 6, o prédio do Hotel Brasil já não existia mais ali, né? E essa é uma vista aérea. A gente já está no fimzinho do nosso programa, o que nós temos aí? Estamos já pertinho, já de terminar o nosso programa. Enfimou a foto, Du? Não, temos mais fotos, mas acho que não dá para mostrar. A gente está no fimzinho do nosso programa, galerinha, hoje não deu para mostrar, a gente falou um pouquinho, porque também é um conteúdo interessante, não tinha como a gente não deixar de falar da nossa capital, explicar um pouquinho, né? Mas se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais de Porto Velho, da história de Porto Velho, tem aqui no nosso livro, vocês podem adquirir através do nosso telefone no Rodapé, e também pode consultar o nosso programa, se você perdeu o programa de hoje aqui, não tem problema, o nosso programa passa na internet, através do YouTube, né? Do Rondônia ao Vivo. E é isso, gente. Estamos no finalzinho do nosso programa, sempre ligadinho nos sábados, todos os sábados, a partir das 9h30 da manhã, pelo canal 10.1. A gente está no finalzinho, desejo aqui um forte abraço a todos, fiquem com Deus, não deixem de assistir o nosso programa, e até o próximo sábado. Obrigado, galera. Até o próximo sábado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho